Oh my god Ele tá babunicado, ele tá satanizado Adeu disse ADO! AADO! Sim, que engraçado Tomei no cu Cala a boca, você é um merda hein, você é um merda Você é um ladrão, cavalo Cavalo, você merece levar um murro na boca E deixar de ser otário, você é um filho de rapariga safado Deixou espaço pra mim e eu não consigo brincar Mas tirou espaço, a casa cai Fudeu pô, eu tô sem, eu tô sem conseguir jogar pô O cara não quer deixar eu jogar Paçoca tá capete, pera aí paçoca, vai tomando teu cu